Olá, boa tarde! Está no ar o programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo Rede Sim. Você já sabe que aqui a gente debate temas do mundo jurídico, assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós, né? Você tem alguma dúvida sobre um tema do direito? Envia pra gente! É só acessar o portal simnoticias.com.br e tem também as nossas redes sociais que aparecem durante todo o programa. Se você quiser, só mandar um direct por lá. Pode ficar à vontade. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Espírito Santo, doutor Sérgio Mafra. Vamos saber sobre as ações realizadas em prol da advocacia e da sociedade também. Não saia daí, porque o programa Direito em Foco já está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus, estávamos usando máscara até agora há pouco, só tiramos agora, né doutor, que a gente sentou aqui para fazer entrevista. Ainda é preciso a gente se cuidar por conta desse vírus, né? Boa tarde, doutor Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao programa Direito em Foco. Boa tarde, Marcélia. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar aí passar o máximo de informações necessárias aí para a população, que eu acho que é bem importante, né? Com certeza. É um tema que a gente tem que debater sempre, né? Vamos começar falando lá da comissão? Sim. Quanto tempo que ela existe? Quantos advogados e advogadas inscritos? Nós temos essa comissão, acho que ela foi implementada mais ou menos no ano de 2012. Essa comissão, acho que salvo engano, foi iniciada pela doutora Flávia Brandão, que é uma advogada, né? Que absorveu essa luta, mesmo sendo uma mulher heterossexual, ela assumiu a luta lá em 2012, 2013, quando ninguém pensava nesse tema. E assumiu essa luta durante esses muitos últimos anos que nós temos vindo aí. E eu tive a oportunidade agora na gestão do doutor José Carlos Risky, né? Filho, de assumir a presidência agora em março da comissão. E ele me deu bastante liberdade para tomar algumas decisões e levar à frente alguns projetos para melhoramento da nossa sociedade, né? E tem muitos advogados inscritos? Nós temos uma média de dizer... é porque é flutuante, né? Tem advogados que estão um pouco mais ocupados, então eles saem, mas outros acabam entrando. Uma média de 16 advogados e mais 3 ou 4 consultores, que nós utilizamos para organizar algumas coisas mais práticas que fugiriam da advocacia. Como diretores de escola, como tabelião para a questão de registro de nome, inclusive tem uma tabeliã que é transexual de São Paulo. É a primeira mulher tabeliã transexual do Brasil. O nome dela é Carla Watanabe, ela tem um cartório lá em São Paulo. E ela é uma pessoa que ajuda a gente nessas consultas de registro de nome, registro civil e alguns outros registros. Que aí a gente consegue ter uma visão mais prática de como é na ponta da linha, né? De como é chegar no cartório e fazer o pedido de alteração de nome, de alteração de gênero, enfim. De alguns direitos que a legislação já nos concede, mas que muitas vezes não são efetivados por falta de conhecimento. Até porque a gente tem uma população extremamente pobre, carente e desinformada. O senhor falou em ajuda e aí me veio a curiosidade. A comissão atende a população também? É, nós somos um órgão assessorativo da OAB. Nós assessoramos o presidente na tomada de algumas decisões. Ele tem a palavra final, é ele que é o representante dos advogados, ele que fala pela OAB. Mas a gente, nós enquanto advogados também que somos, nós propomos a uma série de medidas e de sugestões como vem a ser esse ano que a gente está conseguindo lançar o selo da empresa, o selo da empresa da Amiga da Diversidade. Eu ia justamente perguntar sobre isso, porque eu já pesquisei e sei. Explica então pra gente o que é esse selo. É o seguinte, nós temos no Brasil uma questão muito problemática com relação à educação. Nós não fomos educados para viver num mundo com respeito à diversidade e o gênero. Nós fomos educados numa sociedade extremamente machista, patriarcal. Isso serve para as mulheres que sofrem muitas, muitas agressões. E também serve para a população LGBT. Então a ideia da gente foi criar um selo para as empresas que tenham o interesse de levar aos seus empregados um ambiente inclusivo, um ambiente bom para trabalhar, um ambiente que respeite os próximos, de que a OAB vai conceder esse selo a ela. E aí esse selo vai, obviamente, vai engrandecer a visão institucional da empresa e ela vai poder ostensivamente utilizar em alguns documentos no site dela o selo de Empresa Amiga da Diversidade. No qual ela não precisa fazer grandes projetos. Algumas são grandes, já tem um departamento de compliance que já tem uma série de normas, isso a gente já confere de plano. Mas outras só vão assumir o compromisso de que no ambiente de trabalho eles vão coibir qualquer tipo de discriminação de gênero, de sexo. E isso aí a gente pode levar para uma série de outras coisas, como racismo, como respeito à mulher. Então inicialmente ele foi pensado pela diversidade, por isso que é selo da diversidade. Mas nada impede que enquanto autores desse selo nós tenhamos um olhar amplo, diverso para verificar na empresa e até para a empresa é interessante desse tipo de programa, porque ela demonstra para a sociedade e também em caso de fiscalizações e ações trabalhistas, de que ela está tentando coibir e fazer um mundo melhor. Então esse selo vai vir através de, na simpática, semana de prevenção de acidentes do trabalho, uma palestra para informar as pessoas qual a diferenciação entre gênero e sexualidade. O que é o G, o que é o B, o que é o T, porque a gente tem que respeitar todas as tribos. E esse projeto também vai ser estendido para a universidade, escola? Isso, isso. Aí o que a gente pretende? Já que a gente tem um problema muito grande em aplicar isso à escola que deveria ter aí nos seus primeiros anos, por conta dos pais, eu respeito aí os pais que não querem esse tipo, apesar de eu não concordar, mas é um direito deles, a gente vai atuar aonde a gente consegue. Nas universidades que você lida com uma população de estudantes de maior idade, então que já podem tomar suas decisões, que muitos já estão se entendendo dentro da sua sexualidade e estão tendo dúvidas e problemas, a gente vai atuar nesse tipo de educação, nas universidades, nas escolas que queiram aderir. Então, assim, nós não vamos exigir grandes projetos, só que essa empresa ou essa escola ou essa instituição tem o compromisso de atuar na promoção de uma vida melhor para todos os brasileiros. Tem uma bastante interessante, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua com esse tema. Tudo bem, doutor Sérgio? Tá bom, claro. É um minutinho só, não sai daí. Estamos de volta com o programa Direito em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Sérgio Mafra, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Espírito Santo. No bloco anterior, nós falávamos sobre o selo da empresa Amiga da Diversidade, que é um projeto lá da comissão, né, doutor? Sim, sim. Bem bacana. É um projeto inicial, a gente está na primeira versão dele, a gente vai começar agora a formatar de uma maneira mais comercial para vender para as empresas. A ideia, né, não tem custo, não é um objeto de lucro para a OAB, nem poderia ser. Então, a gente está formatando e vamos mandar para as grandes empresas, porque a gente imagina que com a adesão de empresas que tem o maior nome no mercado, algumas outras vão seguir esse caminho, porque vão achar que é viável, que é interessante e a gente vai conseguir permeabilizar mais. Aproveita a oportunidade, então, e fala para as empresas, quem quiser participar, faz o quê? Isso, ó, nós temos um canal hoje na OAB que é apoiocomissões.com.br. Esse é o e-mail institucional da OAB. Caso tenha alguma empresa que tenha o interesse de fazer essa adesão, ela pode mandar um e-mail que a gente vai disponibilizar todo o material para a empresa saber exatamente como isso vai ser processado, quais são as informações que ela tem que trazer e quais são os benefícios que ela vai ter com a apresentação desse selo, que eu acho que vai ser bem bacana, até mesmo porque hoje a gente tem uma exigência do mercado de um olhar social da empresa, né? Sim, com certeza. O olhar institucional da empresa tem que ter foco em mulheres, em direito racial, em direito inclusivo. Então, você tem uma série de coisas que, querendo ou não, vendem uma imagem, até para o investidor sentir segurança se essa empresa, ela está dentro dos trilhos de uma legislação de conhecimento e aplicação da legislação brasileira. Agora, esse selo é apenas um projeto dessa comissão, né? Isso, isso. Porque vocês trabalham para caramba lá. Nós temos várias frentes. Nós somos em 16 advogados e aí, como eu falei anterior, quase 4 consultores. A gente atua hoje como órgão consultivo, como eu falei anteriormente. E quando a gente tem algumas denúncias, como foi o caso da homofobia sofrida pelos empresários, donos de um restaurante, nós atuamos de uma maneira muito interessante, através do nosso presidente, que teve a brilhante ideia de fazer um almoço do dia dos advogados, do dia 11 de agosto. Então, nesse dia, ele quis mostrar para a sociedade e para as pessoas e para a advocacia de que nós, enquanto instituição, não toleraremos qualquer preconceito. E isso passou uma imagem muito importante, porque, claro, a gente vai ter que defender outras pautas, mulheres, negros, pobres, indígenas. Isso, todas as pautas são importantes. Mas, às vezes, a gente tem que escolher uma. E esse ano, o nosso presidente, José Carlos Rizk, ele teve uma ideia muito interessante de fazer esse almoço lá, que foi extremamente inclusivo e demonstrou, acho que, dar uma autoconfiança até para os próprios donos do restaurante, falar assim, olha, nós não vamos entrar com o processo, até porque isso é uma advocacia privada, a OAB não presta para isso, né? Ela não se presta a esse papel. E, criminalmente, a gente tem o Ministério Público, através da ouvidoria que ele tem. Hoje, o coordenador, o doutor Franklin Gustavo, que é promotor de justiça, a gente tem um canal muito próximo com ele. Então, assim, as denúncias a gente encaminha para lá. Porque nós não temos a questão contenciosa, nós não advogamos para as vítimas. Claro, particularmente, qualquer advogado pode advogar. Só que a comissão não se presta para isso. A gente pensa em coisas mais macros. E nessa questão do restaurante, né, que a senhora chegou até a ser presa, é bom a gente lembrar aqui nessa oportunidade que, muitas vezes, a pessoa, ah, foi só uma brincadeira. Não existe brincadeira, né? Toda vez que eu acho um exercício muito interessante é, toda vez que você for fazer um comentário, se coloque no lugar dessa pessoa para saber se vai doer. Se doer, não faça. Não o faça. Então, ser chamado de raça maldita não é uma coisa interessante para qualquer das pessoas ouvir. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar na cabeça das pessoas, tal qual o racismo que vem da lei de 85, 87, eu não me lembro exatamente, que até hoje a gente tem questões racistas. Eu acho que a mídia, a televisão, o jornal, as redes sociais servem muito para a gente mostrar aquilo que é subnotificado e mostrar para a população que realmente existe. Porque senão as pessoas não acreditam que hoje as pessoas conseguem se referir a uma pessoa negra de uma maneira desrespeitosa, um homossexual de uma maneira desrespeitosa. Então, a gente conta com a mídia, com os jornais, com as redes sociais, com o WhatsApp, qualquer outro meio de difusão de informação para a gente mostrar que existe e fazer as notificações. Doutor Sérgio, infelizmente o nosso tempo acabou, passou rapidinho, né? Nossa, foi mesmo. É um tema importante, queria agradecer. Obrigado, Marcele. Acho que gostaria de agradecer muito mais ao AB também, pelo espaço, para a gente divulgar o nosso projeto, nosso ideal de vida. Nós não cobramos nada enquanto advogados, a gente faz isso voluntariamente. Tem pessoas que acham, ah, ele deve estar ganhando alguma coisa. Nós não ganhamos para isso. Nós somos voluntários e gostamos do que fazemos. Obrigada mais uma vez e parabéns, viu? Obrigado, Marcele. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser rever essa entrevista com esse tema tão importante, diversidade sexual e gênero, é só acessar o site sinoticias.com.br. Tem o site também da OAB Espirito Santo, obs.org.br. Eu espero você na semana que vem, hein? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho